É festa, é sucesso! É mais um encontro do Shop Mais, onde reunimos os empresários parceiros deste programa, contando com a ajuda e parceria do Clube União Ariribá, também Real Disque Shop, distribuidora de bebidas, e o jantar servido por Mood Restaurante e pelas mãos do Chef William. Além de contar com a excelente música do grande Daniel Monteiro, também tivemos uma apresentação com os alunos da prima balerina Escola de Dança. Shop Mais, há 12 anos no ar. Participe deste sucesso. Anuncie aqui. Shop Mais é melhor. Mega Feirão do Móveis Rocha, Sabrina! Márcio começou o Mega Feirão do Móveis Rocha. Acontece apenas uma vez por ano, do dia 3 a 11 de agosto. Toda a linha de móveis, estofados e colchões, com super desconto e ainda parcelado em 15 vezes sem juros. Não perde tempo, é só uma vez por ano. Super preços e ainda tudo em 15 vezes sem juros. Mega Feirão! E... Vem pro Móveis Rocha! Essa é a casa das impressoras. Ligue pra quem entende de impressoras. Disque Cartuchos Casa das Impressoras, cartuchos de tinta novos, originais, compatíveis, recarga de cartuchos, com busca e entrega. Também temos acessórios para informática com os melhores preços da região. Não perde tempo e liga no WhatsApp 98411 9482. CLN Construtora há 12 anos no mercado. Siga a CLN Construtora nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Acesse também clnconstrutora.com.br. Fone 473367 0022. Jean do Açougue do Super Prático. Vocês devem receber carne só uma vez por mês, deve ser assim, né? Não, Marcio. Aqui a gente recebe mercadoria todos os dias. Mercadoria selecionada, de raças britânicas, as carnes bovinas, né? Todos os dias, com excelentes preços para vocês. Olha aí, tá dado o recado. Vem aqui conhecer o Jean e a parte do Açougue. Agora mostra essa padaria maravilhosa. O pessoal lá tirando, esquentando o pão, botando o pão. Isso aqui é uma loucura. É o Super. Tem mercearia, tem atendimento especial, ambiente climatizado, sua compra rápida. Tem de tudo, no ambiente enxuto, com tudo. Com economia. Aqui na Avenida Brasil, um pouquinho antes da van, não perde tempo e vem para o Super. Super, 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 Super. Atendendo casas, condomínios, empresas e indústrias, é a Esgobran. Uma empresa líder no mercado na prestação de serviço de desentupimento. Ligue 0800-645-0027, 3366-2700 ou plantão 99989-6380. Esgobran, roda, roda, mas roda que roda. Olha só, é dele. Eu vou parar para falar do preço baixo. Mostra aqui o back system, cadeira presidente. Back system, olha aqui. Mas vira uma cama isso aqui. Maravilha. Era R$ 930, agora por R$ 795, essa peça bacana. Também tem essa poltrona Jade, braço e madeira. São diversas as cores do couríssimo, courino. R$ 460,00 preço antigo, R$ 378,00. Você entendeu? Tem negócio, tem preço baixo. Vem conversar com toda a equipe especial aqui da Derian. Na Hall & Baterias, você encontra as melhores marcas do mercado, como Moura, Eliar, Impact, Acedelco. Atendendo linha automotiva, linha pesada, linha náutica e também condomínios. Fone geral, 3361-7902, SOS no 9991-5166. Bonatti Sorvetes, o melhor sorvete do estado de Santa Catarina. São mais de 70 sabores, mais de 50 acompanhamentos. R$ 65,90 o quilo. Não perca tempo e venha curtir. Gostoso como um sorriso. Bonatti Sorvetes. Excelente espaço. Esse é um apartamento tipo do Lorena Cristina, que agora tem até cancha, uma quadra poliesportiva. É, uma mini quadra poliesportiva. Estamos aqui no apartamento tipo, que já vem com a sacada fechada. Ampla área privativa, em torno de 135 metros. Rua direta ao mar, face norte. Completa área de lazer. E disponível para financiamento bancário, com toda a documentação em dia. Os apartamentos com o rodapé e as portas em laca. O piso portinário, rebaixamento em gesso. Orientação solar, excelente. Rua reta ao mar, bem pertinho do mar, no centro de Balneário Camboriú. Tem tudo perto. Tem banco, tem shopping center. A localização é excelente. E o preço também deve estar muito bom. Muito bom. Venha negociar com a gente. Temos aspiração central e gerador próprio de energia. O acesso da garagem, excelente. São três vagas. Venha conhecer o Lorena Cristina. Acesse gomejunior.com.br e ligue 3367-1718. As principais características do piso modular em grama sintética Greenpoint da Futura Esportes são a versatilidade e a beleza. Podendo ser utilizado tanto para o lazer, quanto para a decoração de ambientes. Você pode montar e desmontar quando e aonde quiser, tendo assim uma higienização super fácil. Acesse futurasportes.com.br. O primeiro de Santa Catarina com guarda tudo e containers é a da Osoto Guarda Tudo, inclusive guardando qualquer volume com aluguel pelo tempo que for preciso. Marginal Oeste 285-3344-5441 e 99777-0277. Ah, não que você ainda não veio. É por tempo limitado. Está acabando. Vem! A 3 Móveis com uma promoção maluca para você. Chegou na loja, achou bonito o sofá, olha só que lindo. Preço da etiqueta. Você pede preço da etiqueta em 12 vezes sem juros. E a primeira parcela, quem paga para você é a A 3 Móveis. Não dá para perder tempo. Loja completa, muita variedade, pronta entrega. Não perde tempo. E olha, tempo limitado. Está acabando. Vem correndo. São 13 endereços na Praia Brava, aqui em Balneário Camboriú, na 4ª Avenida e também em Itapema. A 3 Móveis, 12 parcelinhas sem juros. E a primeira, eles pagam para você. Essa novidade e muitas outras da Intelbras, você encontra na Smartech, rua 906, número 200, próximo ao Camelódromo. Telefone, 2125 9009. Smartech Soluções Inteligentes. A disfunção erétil é uma situação muito desconfortável para o homem. Para quem já fez uso de medicações e injeções sem sucesso, há uma nova técnica chamada de ondas de choque de pressão acústica. A Uroclínica Santa Catarina oferece esta nova técnica no tratamento de disfunção erétil. Através de sessões de curta, duração e indolores, a aplicação das ondas de choque de pressão acústica melhora a disfunção erétil em até 70% dos casos. Visite na Avenida do Estado 1350 ou acesse uroclinica-sc.com.br. Fone 3264-0005. Comercial! Aqui, 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 aqui! É isso, é nosso comercial aqui, aqui, aqui. Nós estamos no frio, lavar a louça é um suplício. Ah, agora no inverno é horrível, né, Márcio? Água fria ninguém merece. E temos a solução? Temos a solução, a torneira da Lorenzetti de 5.500 watts, de 4 temperaturas, Márcio. Para esquentar a mãozinha e o preço antigo e o novo? Ela estava a 130 e agora está por 114, Márcio. Olha só, Lorenzetti Loren Easy. 5.500 watts, não perde tempo, lava a louça com aguinha quente. Vem para a Comercial Aguiar, Avenida Brasil com 3.000. No Troian Estúdio Soluções em Áudio, você conta com o técnico André Troian, que atua como técnico de som, operador de áudio, shows, teatros, dança, eventos, igrejas, sob o DRT número 3606 Santa Catarina. Soluções em Áudio é com Troian Estúdio, rua São José, número 16, esquina Ironil do Conceição dos Santos, Porto Belo, fone 47996-924841, troianestudios.x.com, barra Troian Estúdio. Carol Cortinas, aqui na Casa Cor Itapema 2018, eu estou com o arquiteto Pedro Tessarolo. Onde estamos? Que ambiente é esse, Pedro? Aqui é a Casa Carbono, um ambiente que foi desenvolvido por nós, eu e meu sócio, Jário Lopes, para a Casa Cor Santa Catarina. E é um ambiente que está super interessante, vale a visita de vocês. Aqui a gente teve, claro, que a parceria de muitas, muitas empresas e uma delas foi a Carol Cortinas, onde a gente desenvolveu todo um desenho de uma roupa de cama, super interessante, um desenho para uma cortina também. Vale a pena vocês visitarem. Cláxon Arquitetura, na parceria com a Carol Cortinas, aqui na Casa Carbono, Casa Cor Itapema 2018. Guitarra, violão, ukulele, cavaquinho, baixo, acordeon, piano, teclado, violino, técnica vocal, sax, flauta, pandeiro, xilofone, bateria e muito mais. Seja qual for o seu instrumento, a musical lhe ensina a tocar. Berto e Home projetados no apartamento de um cliente, aqui um espaço, é o menor ambiente do apartamento, é um dormitório, é um escritório? Ele é um dormitório de visitas, dá para servir como dormitório de visitas, escritório, nós usamos apenas essa parede, mas você pode ver que o móvel ele é todo tamponado, tá? Para você observar aqui, tamponado quer dizer que além da caixaria interna do móvel, tem esse revestimento externo com 25mm em todo ele. As cores, aqui nós estamos usando o rugine com o têxtil, que é uma combinação de uma cor marrom, puxando para o marrom com uma clarinha. E o banheiro, ele segue o mesmo contexto, combina, tá? Todas as prateleiras internas, Márcio, do guarda-roupa, são com 25mm, para não ter problema de empenamento, as gavetas com amortecimento, fica tudo top de linha. Muito bacana! São estas as soluções e muitas outras que você vai encontrar na Berto Home, 3344-3554 e o WhatsApp 999-550-540. Clínica Dr. Marcelo Rovares, cirurgia geral, na Avenida do Estado, 1555, terceiro andar, fone 3360-6470. Casa Sul Eletros também está participando da Casa Cor Santa Catarina, edição Itapema 2018. Eu estou aqui no ambiente da Dangui Arquitetura e Interiores, com a arquiteta Andressa Dangui Schmichler. Que espaço é esse? Então, aqui a gente está dentro do loft do fotógrafo, que é um ambiente feito em container. A gente tem um espaço bem reduzido, com 30 metros quadrados, e aqui a gente contou com muitos fornecedores e muitas parcerias, e uma delas foi a Casa Sul, com quem a gente tem um bom relacionamento, e ficou um resultado super incrível. Como é o nome desse loft? É o loft do fotógrafo. Eu convido todo mundo para conhecer o nosso espaço aqui na Casa Cor Santa Catarina. Parceria de Dangui Arquitetura e Interiores com a Casa Sul Eletros, na Casa Cor Santa Catarina 2018. O objetivo da Guerreiro Multimarcas Recuperação de Veículos é prestar o melhor serviço, com qualidade, sempre buscando os melhores profissionais da região, todos capacitados e com cursos de especialização. Vem para a Guerreiro Multimarcas Recuperação de Veículos, Rua Concórdia 140, Fone 3360-6886. Venha conferir as condições especiais de pagamento. Autoescola 7. Qualidade, conforto, praticidade e segurança. Você encontra aqui. Fone 3366-7377. WhatsApp 99970-2700. Doutor Boni, da ITC Vertebral Balneário Camboriú, se eu estou com dor nas costas, está certo? Tem que deitar, dormir, só repousar? Não. Os profissionais da saúde mais atualizados já sabem que só fazer isso não adianta. Só dar medicação e pedir para a pessoa fazer repouso não adianta. Ela tem que realmente ser investigada a sério, ela tem que passar por uma equipe profissional qualificada para realmente sanar o problema dela. Então, aqui com a gente, ela vai ter todo esse suporte. Pode vir falar comigo que a gente vai trazer a solução inteligente para esse caso. 3081-3037 é a ITC Vertebral Balneário Camboriú. No centro de Balneário Pissarras, Seleto Embraede traz um imóvel selecionado especialmente para você. É um apartamento cobertura de número 111 do edifício Champs-Élysée, que tem uma vista linda da praia central e da cidade de Balneário Pissarras. O empreendimento conta com salão de festas e um prédio todo pastilhado. O apartamento bastante amplo, são três suítes, sendo uma master com closet, lavabo, living amplo, cozinha integrada e ainda área de serviço. Em um lado desta cobertura, um andar superior, contando com sacada, piscina, sauna seco e uma sala de churrasqueira com banheiro. Este apartamento tem duas vagas privativas de garagem, área privativa de 214 metros quadrados e área total geral de 398 metros quadrados. O apartamento 111, imobiliado e equipado, decorado, pronto para morar, com área privativa de 214 metros quadrados, com um preço especial de R$ 1.590.000. Mais informações, acesse seletembraede.com.br ou ligue para Embraede no 473264-0008. Essa e muitas outras oportunidades para você. Seleto Embraede! Prima, balerina, escola de dança, baby class, balé clássico, jazz, sapateado americano e dança do ventre. Estou aqui no Roger, cabeleireiros, no salão do Roger. Está aqui o Roger com a mão nos cabelos da Bárbara. A Bárbara que tem que idade? A Bárbara tem 19 anos, é uma menina que quer ter um cabelo jovem, bonito e ela queria sair de um cabelo comum, ter uma cor de salão. E olha o que a gente fez, um ruivo super na moda, que agora vai se usar muito. É uma tendência fortíssima para esse inverno. E vocês atendem em todas as idades? Um salão para a família, venham todos. A família toda será bem recebida, desde o vô até o neto. Venham todos para cá. Não perde tempo, nós estamos aqui na Avenida Brasil 2697, o telefone do Roger, 3361-0997. Credo! Super promoção aqui da Decora Colchões, dá uma olhadinha. Este daqui é o Manis Adrian, tamanho King, 193 por 2,03 metros. Suporta 150 quilos por pessoa, molas ensacadas, 27 centímetros de altura, o colchão de 2,700 por 2.100 reais. Bate palma daí! 2,700 por 2.100 reais aonde? Aqui na terceira avenida com a 1500, número 880. Há 28 anos, Marcos Autopeças e Soportas, trazendo serviços especializados, peças e acessórios, tudo para seu carro em um só lugar. Troca de óleo, serviços em portas e painéis, serviços elétricos, autovidros, películas, tapeçaria, chapeação e pintura, peças e manutenção. Avenida do Estado, 4884, fone 3363-6355. Presença forte da Agrojardins na Casa Cor Santa Catarina, edição Itapema 2018. Estamos aqui em frente à praia, ao mar e Agrojardins presente. Com certeza, Marcio. Aqui nesse local, em função da grandeza deste local, nós tivemos que trabalhar com vasos que aparecessem, que tivessem bastante volumetria. Então, trabalhamos com vasos importados, que é o que temos de melhor no mercado a nível mundial, e com essa volumetria, esse tamanho desses vasos, para fazermos um corredor de entrada e de saída, delimitando esse espaço, Marcio. Porque na Agrojardins você encontra vasos, pequeníssimos, aos maiores do planeta Terra. Vem para a Agrojardins! Shop Mais traz de tudo para você. Quem anuncia aqui, vende mais. E quem assiste o programa, compra com economia. Na TV Panorama, de segunda a sexta-feira, às oito da manhã, duas e meia da tarde e onze e meia da noite. Sábados e domingos, sete e meia da manhã, duas da tarde, oito da noite. Siga-nos no Facebook e Instagram. Acesse também shopmaistv.com.br Já chamei a família toda para curtir um cinema, aqui na sala de cinema do Camboriú Tower Residence, que tem à venda a sua cobertura. A cobertura conta com 330 metros quadrados de área privativa. É muito espaço para você e para toda a sua família. São quatro suítes, quatro vagas privativas de garagem e 593 metros quadrados de área total. A cobertura tem uma vista de todo o centro da cidade, do bairro Fazenda e também do mar, contando também com um ufuro. O empreendimento 100% pastilhado, as rampas de acesso com manobra facilitada, o acesso dos apartamentos é por senha e a área de lazer um verdadeiro clube à sua disposição. Entrada e saldo direto com a construtora em até 50 vezes, com preços especiais. Procure pelo nosso amigo Ari Fausto, por toda a sua equipe, que está aqui pronta para bem lhe atender. Acesse benidoreincorporadora.com.br ou ligue 3045-3386 ou ainda 99607-4953. À venda, a cobertura duplex e também o apartamento diferenciado do Camboriú Tower Residence, da Benidore. A busca constante por atualização, o compromisso com a qualidade e o melhor preço, faz de Kiko Peças de Oficina uma empresa especialista em clientes satisfeitos, atendendo toda a linha de nacionais e importados. Kiko, Peças de Oficina. A Real Disque Shop, distribuidora de bebidas, distribui água, sucos, cervejas e refrigerantes multimarcas, além de distribuir Dunkel Shop, Rua Silveira, número 37, Tabuleiro, Camboriú, com o fone 3264-7708. Vorleios, se a pessoa quer ter pressa, tem que chamar pré-concreto. Corretamente, quer ter pressa e ter pré-moldado, rapidamente a gente faz isso aqui, como fizemos em dois dias a montagem dele. Se não fosse com a estrutura pré-moldada, que tempo você acha que demora para fazer um espaço assim? Ah, esse espaço aqui vai levar uns 4, uns 5 meses, né, para fazer ele em loco, né? E aqui então, essa aqui é a parte da entrada? Isso, a parte da entrada, mas aqui ainda vai ter, ele vai fazer elevador também, tudo, mas depois vai fazer em loco, em duas lojas em cima, que o cliente vai fazer depois. Comercial, residencial, pequenos prédios, pré-concreto. Qualix Lava e Lavanderia, coleta, lava e entrega. Há 10 anos, com o cuidado que suas roupas merecem. 3361-7918. Estou aqui na central de negócios da EP2 Empreendimentos Imobiliários, que fica na terceira avenida, junto à rótula da 3.300. Com o Sérgio, gerente de compra. Sérgio, quero falar do Monte Sião, no bairro das Nações, mostrando o momento da obra. Isso, Márcio. O Monte Sião, a gente terminou agora a fase estrutural. Estamos na parte de alvenaria, já na quinta laje. Então, assim, o bairro das Nações é um bairro onde a gente vem investindo bastante. É a nossa terceira obra nesse bairro. A gente acredita bastante nas obras ali. São duas suítes, salão de festa, academia, duas vagas de garagem, apartamento de 70 metros quadrados. É uma obra bem legal. Ainda tem unidades à venda? Temos pouquíssimas unidades disponíveis. Entre em contato com esse, está aí o momento da obra, mostrando que não há atraso dentro do cronograma. Esse é o Monte Sião, da EP2. Pelo fone 473360-0160. Seu filho em boas mãos. Centro Educacional Construindo o Saber e International School trazem professores qualificados e comprometidos e uma proposta educacional que vai além dos bancos escolares. A escola tem ambiente e estrutura para proporcionar um ótimo aprendizado. Traga o seu filho para o Centro Educacional Construindo o Saber e tenha certeza de um ensino de qualidade para ele. Agora, com o projeto Bilingue, trazendo o selo International School. Matrículas abertas. Com planos para condomínios e residências, o acesso Banda Larga Redel é moderno, veloz e prático. Redel, a marca da sua conexão. Projetos, acompanhamento de obra, conte com a sabedoria do engenheiro Fábio De Bona, que também tem à sua disposição a loja De Bona, materiais de construção e engenharia, que traz essa novidade, equipamento bacana com tecnologia que massa cimento impermeabilizante. Ele é CP4-32, ele é um cimento normal, mas tem impermeabilizante. Se você procura essa maravilha de tecnologia, ou até uma churrasqueira pré-moldada como essa daqui, num preço bom, você tem que fazer uma visita para De Bona, materiais de construção e engenharia. Venha ser exclusivo. Venha para o Exclusive Residence, em Itajaí. Empreendimento com mais de 2 mil metros quadrados de área de lazer. Piscina externa, piscina térmica, praça de fogo, espaço gourmet, salão de festas, boate, academia, sauna, spa, cinema, sala de jogos, brinquedoteca, playground, mini quadra. Tudo com altíssimo padrão. Apartamentos com 3 suítes e 3 vagas privativas de garagem, ou 4 suítes e 4 vagas privativas de garagem. Entrega em 2018. Surpreenda-se! Acesse dmjconstrutora.com.br São pratos lindos, o lugar é lindo, de frente para o mar, é o mood. Não é caro demais? Não é caro. Aqui eu tenho uma opção com o Prime Rib, a R$ 69,00 por pessoa. É individual, com acompanhamento, mais o buffet de saladas. Eu tenho pratos a partir de R$ 49,00, à la carte individual. E um prato maravilhoso, que é o para compartilhar para duas pessoas, serve muito bem. Que é uma seleção premium, com flé mignon grelhado e picanha, mais os acompanhamentos, mais o buffet de saladas, por R$ 119,00. É justo, como em duas pessoas e muito bem. Excelente qualidade. De frente para o mar, com excelente atendimento, o ambiente climatizado, vem para o mood restaurante, em anexo ao Hotel Mercury. Aqui na MJ Aquecedores, o Alisson também trabalha e revende Rinai, não é Alisson? Sim, mas trabalhamos com a marca Rinai, na cor branca, e a novidade do mercado, na cor prata também. Sobre a segurança para os clientes. Márcio, trabalhamos conforme a normativa IN08 do Corpo de Bombeiros. Apresentamos a devida ART. Você também tem engenheiro aqui à sua disposição? Temos o Departamento de Engenharia, que faz todo o trabalho de laudo técnico. Gente, segurança para a sua casa e excelente relação de custo pelo benefício, você tem que passar aqui na AMJ Aquecedores. Site amjaquecedores.com.br Você conhece o Grupo Congel? Ele é o grupo de cinco empresas que trabalham com soluções para a gestão empresarial, contabilidade, suporte em informática, consultoria e sistemas para gestão. Tudo o que a sua empresa precisa para crescer com conhecimento e confiança. Acesse grupocongel.com.br e encontre a solução que a sua empresa precisa. Essa é a casa das impressoras. Ligue para quem entende de impressoras. Disque Cartuchos Casa das Impressoras. Cartuchos de tinta novos, originais, compatíveis. Recarga de cartuchos com busca e entrega. Também temos acessórios para informática com os melhores preços da região. Não perde tempo e liga no WhatsApp 984-11-9482. Churrascaria Venturim há 37 anos com seu tradicional almoço com grande variedade e muito churrasco gaúcho. Agora apresenta a sua novidade, buffet de massas. Toda quarta, quinta, sexta e sábado a partir das 18h30. Saboreie um delicioso buffet de massas artesanais e de fabricação própria. Com molhos e também aquele tradicional e verdadeiro churrasco. 3ª Avenida 1114, fone 3367-2315. Mega Feirão do Móveis Rocha, Sabrina! Márcio, começou o Mega Feirão do Móveis Rocha. Acontece apenas uma vez por ano, do dia 3 a 11 de agosto. Toda a linha de móveis, estofados e colchões com super desconto e ainda parcelado em 15 vezes sem juros. Não perde tempo, é só uma vez por ano. Super preços e ainda tudo em 15 vezes sem juros. Mega Feirão! E... Vem pro Móveis Rocha! Atenção, atenção! Stop Atlântico, melhor hambúrguer artesanal de Santa Catarina. Atendendo a pedidos de clientes, estendeu a super promoção do Stop Bacon com fritas, maionese caseira, mais suco ao refrigerante. Tudo isso só por R$ 19,90. Não dá pra perder, hein? Ali, em anexo ao Shopping Atlântico, na Rua Lateral, número 511. Na Carol Cortinas, você encontra essa amostra linda de um conjunto completo de roupa de cama. Também temos a imagem deste conjunto na Casa Cor 2017. Carol Cortinas sempre trazendo a tendência. Agora, também no vídeo, as imagens de um conjunto completo de roupa de cama da Casa Cor 2018. Tendência, modernismo, bom gosto, você encontra aqui. Quatro endereços. Acesse carolcortinas.com.br e tenha uma roupa de cama linda aí na sua casa. Bertram projetados no apartamento de um cliente. Aqui um espaço, é o menor ambiente do apartamento, é um dormitório, é um escritório. Ele é um dormitório de visitas, dá pra servir como dormitório de visitas, escritório. Nós usamos apenas essa parede, mas você pode ver que o móvel é todo tamponado, tá? Pra você observar aqui, tamponado quer dizer que, além da caixaria interna do móvel, tem esse revestimento externo com 25mm em todo ele. As cores, aqui nós estamos usando o rugine com o têxtil, tá? Que é uma combinação de uma cor marrom, puxando pro marrom com uma clarinha. E o banheiro, ele segue o mesmo contexto, combina, tá? Todas as prateleiras internas, Márcio, do guarda-roupa, são com 25mm, pra não ter problema de empenamento, as gavetas com amortecimento. Fica tudo top de linha. Muito bacana! São estas as soluções e muitas outras que você vai encontrar na Bertram. 3-3-4-4-3-5-5-4 e o WhatsApp, 9-9-9-5-5-0-5-40. Casa Sul Eletros, as melhores marcas do mercado estão aqui. Eletromec, Tramontina, Frank, Brastemp e Gourmand, Crisair, Electrolux, Fischer e Venax. A Casa Sul Eletros tem a completa solução para a sua cozinha ou área gourmet. Cooktops, coifas, ilha, parede ou embutida, fornos elétricos ou a gás, micro-ondas, lava-louças, refrigeradores, side-by-sides, french doors, ice makers, frigobares, cervejeiras, adegas, churrasqueiras, e tudo para proporcionar elegância, sofisticação e conforto na hora de preparar o seu prato preferido ou a da sua família. Não perde tempo, vem para a Casa Sul Eletros! Credo! Super promoção aqui da Decora Colchões. Dá uma olhadinha. Este daqui é o Manis Adrian, tamanho King 193 por 2,03 metros. Suporta 150 quilos por pessoa, molas ensacadas 27 centímetros de altura, o colchão de 2,700 por 2.100 reais. Bate palma daí! 2,700 por 2.100 reais aonde? Aqui na 3ª Avenida com a 1.500, número 880! Jean do Açougue do Super Prático. Vocês devem receber carne só uma vez por mês, deve ser assim, né? Não, Marcio, aqui a gente recebe mercadoria todos os dias. Mercadoria selecionada, desraças britânicas, as carnes bovinas, né? Todos os dias, com excelentes preços para vocês. Olha aí, tá dado o recado, vem aqui conhecer o Jean e a parte do Açougue. Agora mostra essa padaria maravilhosa, o pessoal lá tirando, esquentando o pão, botando o pão. Isso aqui é uma loucura, é o Super! Tem mercearia, tem atendimento especial, ambiente climatizado, sua compra rápida, tem de tudo, no ambiente enxuto com tudo, com economia. Aqui na Avenida Brasil, um pouquinho antes da van, não perde tempo, vem pro Super! 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 Super!